Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nós recebemos vários, vários agradecimentos de alunos, tanto do curso presencial quanto do curso online. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui e mostrar pra vocês o depoimento aqui do Flaviano, que ele me mandou por WhatsApp, tá? Ele fez o curso de armário, logo depois ele fez o curso de porta de correr também, né? E aí no dia que ele terminou o curso de porta de correr, ele fez uma live ao vivo no canal dele no YouTube. E aí galera, sobre o curso aí na La Roque, revestimento loucos por drywall, vale a pena? Pô galera, só tenho a dizer pra todos que vale muito a pena. Lá você além de fazer irmãos, uma família, é muito gratificante, entendeu? Você aprende mesmo, aprende na prática. E logo depois, pessoal, ele me mandou aqui esse áudio aqui, tá? E aí professor, La Roque, o senhor aí, agradecer ao senhor aí pelo ensinamento e pela força que o senhor deu aí. Aí hoje, pessoal, hoje né, ele me mandou esse outro áudio aqui, tá? E aí professor, valeu a pena fazer o investimento no curso? Valeu ou não valeu? Curso de Graça, aprende? Tá aí ó, tá aí um vídeo aí pro senhor aí. Pode ficar à vontade se quiser postar, tá ok? Então ele chama o curso de Curso de Graça, por quê? Porque na verdade, nessa primeira obra que eles fecharam, uma obra de 200 metros quadrados de forro, eles vão ganhar infinitamente mais, muitas vezes mais, do que eles gastaram com o curso, tá? Um abraço aí pro Flaviano, um abraço pra todos os alunos, pra todos os amigos, todos os inscritos no canal, né? Todos os parceiros, um abraço a todos aí, um feliz Natal, um próspero ano novo, que 2019 seja ano de mais e mais crescimento pra todos nós aí. Tá? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.